Fala meus amigos de youtuber, um bom dia a todos, iremos explicar um pouco como é que a gente vai fazer esse trabalho aqui, exatamente nessa onde tem essa fissura aqui, tinha uma trinca aparente mas ela não, essa trinca é só aparente, ela não está profunda, como é que a gente vai fazer esse trabalho aqui nessa piscina? A gente vai usar um imperibilizante dentro dessa trinca, vamos usar um vedatop, vamos estar passando um vedatop dentro dessa trinca aqui, até para encher um bom espaço e em seguida vamos passar uma camada de massa e após essa camada de massa vamos passar mais umas duas camadas do vedatop para impermeabilizar essa trinca aqui e a gente não tem problema com vazamento futuros. Então esse vai ser o nosso trabalho aí. Então a gente vamos passar, esse aqui é o vedatop, iremos passar com a brocha, está mostrando para vocês aí como que a gente vai fazer. já foi exatamente tirado toda a sujeira da superfície, então a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente faz esse trabalho aqui nessa trinca aparente. Vendo? A gente passa ele dessa forma aqui e em seguida a gente está passando ele na horizontal e em seguida a gente vai estar passando ele na vertical para fazer uma cruzagem para ficar melhor essa vedação aí. Então, primeiro a gente vai passar assim ó dentro da trinca, é uma trinca aparente, não é uma trinca profunda e em seguida a gente vai passar aqui assim ó, dessa forma aqui para fazer uma selagem. Ok? Quando estiver pronto aí eu mostro para vocês aí o nosso trabalho aí.